oi oi gente eu sou e cantor e sejam bem vindos ao meu canal a gameplay de hoje vai ser com a seraphine por favor não esqueçam também de curtir o vídeo se inscrever no canal e ativar as notificações agora sem mais enrolação confiram a partida mesmo que ouvisse cada música nunca seria o bastante por deus começamos assim galera tá doendo e você é uma puta e tem que começar uma partida bem eu peguei eu peguei eu peguei bateu no minho o que foi isso que ele tentou fazer você foi amorzinho eu de hakan juro ela vai me ultar não eu tô porque ela é tonta oi 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 eu tava brincando moço ó eu e oi amigas somos brincalhões eu fugi Eita colega peguei a barricadazinha bem cis e agora eu vou embora se manca seu lixo uuuh deixa meu ADC N Miss ai eu tentei mas eu só sou uma cantora não sou jesus Pelo menos eu matei né Michele eu tô pegando as que eu sem querer galera o dano meus terrores choquei eita se eu roubei aqui foi pra sustentar minhas filhas graças a deus esse ADC deve estar tão puto comigo mas eu choro que não é porque eu quero 11 minutos eu joguei com 9 kills De suporte Que suportes são esses? De novo eu pego na kill, véi O dano da madre Hoje você apanha Hoje você apanha Hoje você apanha Não vou chorar Voltei galera Ah Aqui mocho Essa mocréia jurou Renderam galera Ah foi uma tela Um MVP Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado da partida Eu queria agradecer aqui imensamente ao Pedro Porque ele me enviou essa skin Então muitíssimo obrigado Pedro Eu amei o presente Gente essa pra mim é de longe A melhor skin épica da Seraphine no All Drift Eu amei Eu achei ela belíssima E beijo e até o próximo vídeo Tchau